Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos de A Fazenda 14. Nesta última sexta-feira, dia 2 do 9, a coluna do Léo Dias soltou uma nova lista, dessa vez com os 24 nomes dos participantes da Fazenda 14. A lista atual é... Ruivinha de Marte, funkeira e tiktoker, Cheyenne, ex-casamento às cegas, Helen Cardoso, que é a moranguinha, esposa do MC Naldo, Deolane Bezerra, influenciadora, advogada e conhecida como mulher do MC Kevin, Débora Albuquerque, ex-power couple, Suziane Martins, ex-teste de fidelidade, Alexandre, ex-a-casa, Cláudia Castanheira, mãe do MC Gui, André Clarinha dos Santos, ex-jogador do Corinthians, Bruno Tálamo, repórter da Sônia Abrão, André Marinho, ex-brós e ex-power couple, Bárbara Borges, atriz, Sérgio Rodrigues Campos Costa, conhecido como MC Creu, Maurício Augusto Lourenço, rapper. Essa foi a última lista divulgada pelo Léo Dias, lembrando que a partir de amanhã a Record vai começar a liberar os nomes dos participantes. E você, para quem vai sua torcida? Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da Fazenda. Até logo!